Se você quer saber como obter a gratuidade em atos praticados pelos cartórios, desde a expedição de certidões até mesmo a formalização de inventário e de divórcio extrajudicial, neste vídeo então nós vamos conversar sobre isso. Mas antes já peço para você deixar o seu curtir e também se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa. Assim também vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pois bem, pessoal, eu separei aqui algumas notícias do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o maior órgão administrativo do Poder Judiciário e que também fiscaliza os cartórios. E como vocês podem ver aqui nessa própria notícia, que já é bem antiga, mas que até hoje é válida, diz o seguinte, que desde a Lei nº 11.441, de 2007, é permitida a lavratura de processos de separação, divórcio, inventários e partilhas, extrajudicialmente e de forma gratuita, por meio de uma escritura pública no cartório de notas de todo o país. E recentemente nós também tivemos uma outra alteração que agora permite o inventário ir a partir extrajudicial, mesmo com menores de idade. Então ficou mais fácil agora, para quem quer fazer um inventário, para quem quer se separar, divorciar, fazer tudo isso pelo cartório e o melhor, de forma rápida e sem custo nenhum. E como eu havia mencionado no início do vídeo, o próprio CNJ estabelece alguns atos que podem ser gratuitos nas atividades extrajudiciais, seja no registro civil de pessoas naturais, seja no de imóveis ou até mesmo no de notas e títulos. E como vocês podem ver na tela, vocês conseguem essas certidões de nascimento, de óbito e casamento de forma gratuita, já fiz outros vídeos aqui no canal falando especificamente sobre isso, conseguem até mesmo no cartório de imóveis, o ofício de imóveis e no tabelionato de notas e de títulos. E afinal de contas, o que vocês então precisam fazer para obter a gratuidade nesses atos e até mesmo em inventários, partilhas e divórcios extrajudiciais. E a própria Resolução 35 de 2007 do CNJ, que tem força de lei, nos diz no artigo 7º que, para a obtenção de gratuidade que trata aquela lei que eu já comentei com vocês, basta a simples declaração dos interessados de que não possuem condições de arcar com os emolumentos, ou seja, com as taxas, ainda que as partes estejam assistidas por um advogado constituído, por um advogado contratado. Ou seja, pessoal, basta uma simples declaração de hipossuficiência, um atestado de que os interessados não possuem condições econômicas de arcar com as taxas, com os emolumentos cartorários, para que vocês assim tenham direito a essa gratuidade. E é claro, é necessário que os interessados estejam falando, declarando a verdade, porque, do contrário, podem ser responsabilizados civilmente e até criminalmente pela falsa declaração. E, embora a resolução do CNJ não imponha nenhuma outra condição, os interessados podem também reforçar esse pedido, essa gratuidade, apresentando alguns documentos de que não possuem condições financeiras. Já fiz até vídeo aqui no canal mostrando quais documentos vocês podem emitir para poder comprovar que, de fato, vocês são hipossuficientes economicamente. E, por fim, caso o cartório se recuse a conceder a gratuidade do ato para vocês, vocês podem reclamar junto ao juiz corregedor dos cartórios ou ainda fazer uma reclamação ao CNJ. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando como vocês podem fazer isso. E também deixei aí na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês um modelo com essa declaração de hipossuficiência para que vocês consigam, então, a gratuidade do ato. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar o seu curtir, também de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para receber notificações. Com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais!